Palavras iluminadas Correm nas veias do coração Notas harmonizadas Embalam os versos da canção Ideia na medida certa Constrói uma moda boa Grimas de um poeta No instrumento soa E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis Nas noites que tem no ar Alguém acende uma fogueira Ponteios para dançar Também toada pagodeira O sopro de inspiração Brota que nem a flor Céu que enfeita o chão De um poeta cantador E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis E quando minha viola chora E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis Que Deus o bom timoneiro Proteja sempre os prosadores De tudo que é traiçoeiro Nos sucessos ou desabores A vida tem fortes marés Perigosas travessias Mas a bandeira da fé Será o meu peito Será o lume dessa folia E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis E quando minha viola chora E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis Eu não vou embora E quando minha viola chora Eu não vou embora Eu não vou embora Obrigado.